Uma das ideias centrais desse livro é questionar esse modo de produção dessa universalidade, dizendo que a Amazônia tem muito, e aí por isso os horizontes amazônicos, tem muito a dizer, tem muito a explicar, não só explica o capitalismo, porque a gente tem esse capitalismo de espoliação como a regra básica da entrada do Brasil nessa geoeconomia mundial, principalmente agora no século XXI. Então a gente tem esse superciclo das commodities. Ele se inicia basicamente em 2003, em governos progressistas, e essa escolha pelas commodities atravessa bandeiras partidárias, e esse atravessamento também é atravessamento de uma escolha pela violência, porque não há espoliação sem violência, e não há violência sem um Estado autoritário. Então uma das teses importantes desse livro é que a escolha pelas commodities nos trouxe até aqui, nos trouxe até aqui como, nos trouxe o bolsonarismo como um elemento central dessa escolha, que inclusive atravessou a esquerda e a direita, que a gente precisa repensar. Então é nesse sentido, tomando a Amazônia como ponto de partida, que a gente diz que esses saberes têm muito a dialogar com o mundo. Eu sempre procuro chamar a atenção que a própria expressão acumulação primitiva é o lado perverso da acumulação civilizada, não tem uma sem a outra. No fundo é o processo de acumulação, que tem o seu lado primitivo, mas o lado primitivo é o lado primitivo de uma acumulação que se apresenta como civilizada. Por isso que a crítica ao capitalismo tem que ser ao mesmo tempo uma crítica decolonial. para a gente mostrar que essa riqueza, que hoje, se a humanidade hoje corre riscos, e a Amazônia se apresenta como uma perspectiva para a humanidade, mas ela tem que saber respeitar essas tradições profundas que foram construídas por povos mais variados. E nós, no Brasil, e a esquerda precisa aprender também a ter isso, eu pergunto quem de nós, no Brasil, tem um projeto político para o Brasil que parte do pressuposto que nós temos 305 etnias nesse país. Seja pelas commodities duras, o ferro, a soja, o gado, seja por essas commodities da acumulação flexível biotecnológica, pressupõe a expropriação e subalternização dos povos e seus conhecimentos, que só pode se dar pela via do autoritarismo. Então, na forma como a gente constrói essa leitura, como o Bruno disse, a opção pelas commodities, e que atravessou, inclusive, os governos progressistas, progressistas, democráticos, nos últimos tempos, a opção pelas commodities produz a necessidade de um liberalismo extremamente autoritário, que o bolsonarismo e a remilitarização da questão agrária e ambiental na Amazônia se apresentam como a única saída para esse projeto. seja na sua versão mais dura, fordista, fossilista, seja na sua versão verde, biotecnológica, flexível.